O tiro de partida foi dado às 9 da manhã de sábado e 7 horas 22 minutos e 51 segundos depois chegava Luís Gil, o vencedor dos 100 km de Portugal. Eu queria fazer uma boa prova, embora tenha ganho, cometi muitos erros hoje. O Bruno, segundo classificado, partiu muito rápido, eu fui com ele, estourei por volta dos 40 km e desde os 40 km que vim sucessivamente sofrer. Que era a coisa que eu não queria, andar 60 km sempre a sofrer para chegar ao fim. O que valeu foi a resiliência, o querer chegar ao fim, pelo menos, a vontade, o querer e conseguir vencer. A resiliência do atleta ajudou-o a bater o seu recorde pessoal alcançado na edição de 2016. Melhorei a marca um bocadinho relativamente ao ano passado, podia ter feito melhor se tivesse feito uma prova mais inteligente, devia ter cometido menos erros. O que pensam nestes 100 km? Sinceramente, até os 40 km andei formidável. Depois, quando estourei, veio aqueles pensamentos menos positivos, que já não conseguia, que não valia a pena. Mas depois, já que cá estou, é bom que termina. E se ficar em segundo, em terceiro, também é bom. Se ficar em terceiro e em quarto, também é bom que a interesse a terminar. Foi resiliente. Consegui manter o ritmo. Também tive a minha esposa a dar abastecimento, que me ajudou bastante. Ela sempre acreditou, ela sempre deu força. Os menos aventureiros correram pelo melhor resultado na maratona de 42 km. Ao princípio correu bem, mas os últimos 5 km custou-me muito. Comecei a ter da perna esquerda queimbras, custou-me um bocadinho. Qual foi a preparação que fez para esta maratona? Foi treinos longos, a pensar dos 42 km. O que pensava vir a fazer para o ano, quem sabe, os 100 km? Os 100 km é uma prova de andar 8 horas e pico a correr. Não, não. Já fiz 42 km, custa um bocadinho, fará-se 100. Ando nisto há 40 anos e faço outras maratonas há muitos anos. Já fiz 45 maratonas. É o dia-a-dia. Eu nunca faço uma preparação específica. Como é que lhe correu esta prova? Corro bem, normal. O último quilómetro, uma pequena lesão que me vinha a incomodar, mas normal. O evento desportivo sem capa Portugal já é uma referência para muitos atletas nacionais e internacionais. É um evento que traz a lousada algumas centenas de pessoas, não só de todo o país, mas também de toda a Europa. Nós aumentamos significativamente o número de atletas da primeira edição para esta segunda edição. Temos também muito mais nacionalidades representadas. Temos aqui nove países representados, o que é significativo, portanto, que é também mais um elemento importante para trazer pessoas à lousada e para dinamizar também o tecido econômico local. Na segunda edição dos 100K Portugal participaram 350 atletas, mas apenas 50 se aventuraram na ultramaratona de 100 km. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto